Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo pra vocês, tô aqui com uma pessoa que faz muito tempo que não aparece nos meus vídeos, tô até engasgando porque eu me empolguei com essa pessoa aqui mano, fala aí pagodi Oi Mano, faz tempo já que ele não aparece nos meus vídeos porque ele parou de jogar Rock's League né e tal, ele tava concentrado em outras coisas E muito sexo Então mano, eu chamei ele aqui pra fazer uma corrida né mano E cara, já que ele tá muito tempo sem jogar, então ele perdeu meio que as manhas dos comandos do jogo né, porque faz quanto tempo que tu não joga pagode? Agosto, faz alguns meses Faz alguns meses né, então eu decidi fazer uma corrida com ele, porém eu vou jogar de controle mano, assim, eu tô com controle, vocês estão ligados que eu jogo de teclado E eu vou jogar de controle, eu sou um lixo no controle, mano, tem essa corridinha aqui pra fazer, não comece ainda pagode, não rouba E quem ganhar duas vezes essa corrida primeiro ganha, ou seja, se eu ganhar uma ele ganha outra, aí quem ganha a última leva, e se eu ganhar duas seguidas eu ganho Se ele ganhar duas seguidas, ele vence o vídeo, beleza? Vamos começar aqui Então vamos ganhando Vamos começar aqui ó, vem aqui do meu ladinho, vai, vem aqui do meu ladinho Onde? Encontra o bubu na parede aí Ah é, boa ideia, cara, boa ideia, vai É de sujar aí pra guarda, vai, de sujar Já O cara se esqueceu que eu vou se dar o boost, acho Mano, lembrando que Que esses triângulos Amarelo e preto São os checkpoints, ó, esse triângulo aqui, mano Então se eu passar aqui embaixo, eu pego o checkpoint Cara, é muito estranho jogar no controle Cadê tu pagode? Eu não sei como é que é o ré no controle O ré não, a câmera é a traseira Foda-se Também não sei Eu embrasei, eu embrasei Tô aqui na maciota Na maciota Cai, cai Ó, quero ver Nossa, mano, empolguei, empolguei Ai, vem Ó o pagode lá fazendo o loop Ai, mano, calma Como é que passa aqui? Eita, o que eu fiz, mano? Ah, mano Ah, buguei Cai, 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 caiu? Ah, caí, pô Eu não sei controlar meu carro Tá, mas eu tô indo aqui Que bom que Não, não Calma Tem que vir aqui, não vamos roubar Agora tá Tá na minha frente Tô na tua frente? Tá, tá Tô na tua cola Mas tu vai me passar, cara Tô muito bugado Eu sei, né, velho Ai, sai câmera da bola Mano, eu sou muito rico com o controle E, mano, esse é o mapinho do workshop Então quem quiser Tem que baixar e E ser feliz Ah, tem que descer aqui Ok Não Não, eu achei Ah, cara, que troll Eu achei que a pista continuava Ah, mas o que eu tô fazendo, cara? Olha o que eu tô fazendo, mano Tá atrás de mim? Sei lá onde é que eu tô, cara Eu juro que eu não sei onde é que eu tô Ah, não, 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 não Não, não, não Eu voltei até o loop Ah, não, cara, que jogo ladrão Eu tô, ah, velho Tinha por estar por cima do loop E eu caí dentro do loop Ah Eu voltei, ó a tua ali Tô te vendo Tu tá na minha frente Tu tá na minha frente Beleza Eu voltei de checkpoint Que bom Fui trollado Ih, eu também voltei Chora Que bom Como assim, velho? Fica em cima do loop Calma Não, eu juro Não, pera aí Tu tá no loop? Tu tá atrás de mim? Tô Saí do loop agora Ah, tô te vendo, tô te vendo Tem que passar aqui Ah, não Eu sou muito burro, cara Calma Assim Vem pra cá Tá Ah, cara Eu sou muito ruim o controle Dá uma Até dá uma Eu sinto pena de mim mesmo, cara Eu não sei controlar o meu carro, cara É, tem que ter pena mesmo Ah, velho Tu fez eu errar, mano Tô zoando Ah, mano Ih, caí Calma Eu não voltei lá atrás Vem aqui Ah, cara Eu falei que quem ganhou os primeiros Leva o vídeo, né Mas pelo jeito Quem ganhar A primeira vez Já ganha o vídeo Por quê? Se alguém ganhar Ah, ganha o vídeo Se alguém acabar a pista O vídeo vai ter vídeo, né Por quê? Pelo jeito Ah, mas tá foda Tu tá na minha frente, cara Tô te vendo Ah, olha tu ali Ah, não, cara O que eu tô fazendo, cara? Meu Deus, mano Eu não tenho controle Eu não tenho controle Com o controle Eu tô indo devagar aqui Não sei o que acontece aqui O quê? Ah, eu voltei pro loop, cara Ah, tu é Ah, não Eu voltei, mano Eu voltei tudo Cheguei aqui no negócio Todo preto Negócio todo preto Calma Acho que é um labirinto 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 O cara achou o labirinto do labirinto Ai Acho que é Tô meio preso aqui Ai, nossa Eu não caí, mano Ih, não creio nisso Oh, tu tá aqui Não creio, velho Tinha um buraco Meio do labirinto Chutei Ih, tu me empurrou? Sim Eu voltei lá pro loop Chora Meu Deus Muita tática, mano E eu buguei aqui Ah, eu buguei muito hard, mano Cai E eu voltei pro loop, mano Ah, a gente tá voltando, mapa A gente não tá indo pra frente A gente tá indo pra trás, né, cara Vou te pegar, hein, pagode Tô te vendo Ó, tu aqui Ó, o pagode Com toda a sua cautela Ah, não vai empurrar Não, eu tentei te empurrar Ah, eu sou muito... Ah, eu quero te falar Ah, dá nisso, hein Eu sou muito lado Ai, mano, não falei Mas eu tô com o Animus, né O Animus é o carro da corrida, né, mano É a Fórmula 1 da corrida Então Tô com um carro aqui Tô com um carro aqui, Rafa Já me desceu Esqueci o nome do carro É o Takumi Isso aí É que deu muito bom Sabe qual jogo estamos jogando? De terra? Ah, mano Ah, eu tô muito mal Tu vai ganhar Tu vai ganhar Espero Tá, mano, mudou o plano Porque Era pra quem ganha duas Mas pelo jeito Quem ganha uma Tá foda Ganhou, ganhou o jogo Quem ganhou, ganhou o jogo Ou recompensa Não Não, senão tu vai dar vida ali Ah, velho Ah, olha isso Ah, cara, não Ah, eu sou muito ruim, mano Os caras que... Vocês que estão me assistindo Deve estar com uma agonia agora Desculpa, mas Eu no controle É a mesma coisa que... Que ninguém, tá ligado? É a mesma coisa que eu botar um cone jogando O que que tu falou? É a mesma coisa que eu tô jogando no PC Ah, voltei pro... No teclado, quer dizer É Ah, velho Voltei pro loop Opa, então eu tô na tua frente Não mais, cara Ah, cara Eu sou muito ruim, velho E aí? E aí? E aí? Ah, eu não pedi pro sol Ah, pergunte tudo É pro chão Ah, mano Oh, cara O que que eu fiz? Eu não sei o que que eu fiz Mas deu bom Eu tô no checkpoint da frente Ladrão Oi, eu não roubei, eu juro Eu não roubei Eu caí E eu fiquei no checkpoint da frente, cara Aí, passei, mano Passei Ah, eu já tinha ganhado, velho Calma, calma Calma Aí Cheguei no... Tá, cheguei no labirinto É, cheguei no labirinto Pô, que porra é essa? Ué Tem que ir reto Oata Calma Calma Muita calma nessa hora Ai, mano Esses pulinhos aqui São os que me quebram Tem que ir devagar Tá no labirinto Ou tá fora o labirinto já? Tô fora, tô fora Ih, ah Tô te vendo Ah, meu Tá longe pra caramba Então tu tá Tu tá chegando em mim Não, eu tô ainda... Eu acabei de sair do loop De novo Do loop Opa, peguei o checkpoint, hein Peguei Ah, não Perdi Peguei E vou fazer o loop Tem outro loop aqui Ah Outro? Tem um checkpoint no meio do loop, mano Você é louco e... É o final Esse aqui é o final Esse aqui é o final Ah, não Acabou Ganhei Ganhei, pagode Ganhei O que que tu tem a dizer sobre isso? Ah, eu vou voando até aí Ah, é... Vou chorar, vou chorar, velho Voltei pro loop Ah, não É roubado Calma aí Não, não O vídeo vai acabar assim Que o pagode terminar a pista, mano É agora Último loop Vai 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 que eu vou fazer junto contigo atrás de ti Agora eu vou Caralho, tu vem todos dorso E eu vou cair Eu vou cair Não, eu que caí Não, eu Ah, eu não caí, não Cadê tu? Eu caí Ah, cara Tô aqui de novo Vem, vem Tô te esperando aqui Eu quase caí Eu falei de ti Eu quase caí Afinal, o mais feio de todas, né Vem Olha o que tu fazendo Tô devagarzinho Cadê tu? Não, não Ah, tô caindo Não foi dessa vez Vem, pagode Vem, confiamos Todo mundo confia Vai, pagode Vai 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 Cara, não adianta fazer tão devagar assim Agora vai Agora te passo Passou, mano Vai, completa aqui Pum Ah Mano, o pagode acabou a pista Depois de tempos aqui esperando aí Mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aqui da pichinha Mano, valeu aí, pagode Fazer tempo já que não trazia o pagode aqui no canal, mano Valeu por fazer corridinha aqui Isso aí Eu vou voltar a jogar um pouco aqui agora Nas férias O pagode antes de começar a gravar ele falou Onde é que, como é que se usa boost mesmo? Sai daqui Sai Ai Mano, enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, deixa o like Valeu, pagode Mano, valeu todo mundo E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Agora fiz o loop direto É, fez sim Ó, tô caindo ali Tchau Tchau Tchau